Jesus está aqui, nós temos que estar na Eucaristia, mas ele quebra a gente pede desculpa, mas sabe que não quebrou Jesus? Quebrou, caiu um objeto de nossa devoção, mas não muda nada, porque nós não adoramos cruz, nós adoramos aquele que morreu na cruz. Para nós, a cruz é um sinal, se quebrou o sinal a gente põe outro, estava aqui, não tive intenção, caiu, mas olha, funciona do mesmo jeito. A imagem também de Maria, eu quebrei esse tempo, eu não, um sobrinho meu, quebrou uma imagem, a mãe ficou toda angustiada, disse, deixa, não foi por querer, vamos lá. A imagem é outra puxa, e mais a gente troca, amor não, esse é o mesmo, esse não quebra. Então, saibamos usar as imagens de Jesus e de Maria, e também os símbolos fortes, como a Bíblia, onde está a palavra, e tudo aquilo que nos ajuda a ter que estar em Jesus. Por isso, de vez em quando, a gente pode fazer assim, penso em Deus, penso nos seus santos, nos seus anjos, contemplo a cruz e fico pensando, como é que foi aquele dia. Contemplo o pão e fico pensando, como é que foi aquele dia de quinta-feira, santo, de última ceia. Contemplo uma bacia com água e fico pensando, como é que foi Jesus lavando os pés dos apóstolos. Contemplo imagens e digo, como é que estava Maria naqueles dias, como é que foi a experiência dela dolorosa, de ver o filho morrer inocente. Aí, então, a gente, ou canta ou pensa, bendita, e eu peço, estou pensando em Deus. E aí, então, a gente, ou canta ou pensa, bendita, e eu peço, estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Tudo seria bem legal Se o Natal não for E já vai A vida de seus pais E sem gente parecer que o Natal é Estou pensando em Deus 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 Amar como Jesus amou Sonhar, pensar, viver, sentir E ao chegar ao fim de dia Sentir como Jesus Sonhar, pensar, viver, sentir E ao chegar ao fim de dia Sentir como Jesus Sonhar, pensar, viver, sentir Quando Jesus está Sonhar, pensar, viver, sentir Quando Jesus está Sentir como Jesus Sonhar, pensar, viver, sentir Quando Jesus está Para quem está No meu lugar Seu Jesus não chante Eu não sei quem não é Eu não sei quem não é Eu não sei quem não é